Apenas 6% das obras em exposições no Brasil são de mulheres. A história inteira da arte tem a mulher presente como modelo, mas não a mulher como artista. Hershey's apresenta Her-She. Pelo segundo ano no Dia das Mulheres, Hershey's mudou o que existe de mais icônico, suas embalagens, para expor os diferentes talentos de mulheres que sonham em viver da arte. 320 mil barras de chocolate ao leite viraram uma plataforma para apoiar mulheres artistas pelo Brasil. Uma experiência de realidade aumentada deu vida ao trabalho de cada artista e convidava as pessoas a conhecerem mais sobre elas. Uma canção da rapper Isalu ganhou um clipe cheio de referências feministas, incluindo Tarsila do Amaral, Maria Bonita, Frida Kahlo, Angela Davis, entre outras. Uma caixa foi enviada para influenciadoras, contando mais sobre as artistas e convidando para conhecer e participar da galeria virtual. Cada uma foi feita por uma artista, gente. É tanta mulher bacana. Centenas de artistas participaram e repostaram, trazendo o assunto para o debate. Essas artes fazem parte da plataforma Hershey, da Hershey's, que apoia e divulga o sonho de mulheres artistas. 1,3 bilhão de impressões. 30% a mais de seguidores depois da campanha. Mentorias em parceria com a Plano Feminino. Nas periferias, nas favelas, que seja possível essas pessoas realmente viverem da sua arte. Her, She. Apoiando o sonho de mulheres artistas. Uma barra de cada vez.